mais três chegou hoje para minha coleção, faça fortuna com ações análise técnica de ações, visificando oportunidade de compra e venda manual da análise técnica, essência e estratégias esses daqui são os que eu já tenho análise técnica para leigos candlesticks, price action candlesticks, método para ampliar lucro na bolsa de valores grosso e bom forex ao alcance de todos aprenda a investir de uma forma correta como um profissional e ainda tem esse último aqui que é de fundos de investimentos imobiliados que vai ser o meu próximo passo então ou seja, o povo me pergunta Edgar, por que você cobra para dar mentoria? porque a minha mentoria leva em consideração tudo isso aqui que eu venho estudando ao longo desses nove anos espero que eu possa passar para você o melhor conhecimento possível e aí e aí e aí e aí